Será que vem por aí uma sequência de Aranha Averso? É o que você vai descobrir nesse vídeo, então não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal que é muito importante. Então bora pro vídeo de hoje sem relação. A sequência de Aranha Averso foi confirmada e os fãs estão empolgados para saber o que aguarda no próximo filme. De acordo com a publicação de Millie, técnicas artísticas inovadoras estão sendo desenvolvidas especialmente para o projeto do novo filme. A expectativa é que a equipe original retorne para a sequência de Aranha Averso, tá bom? Está marcada até o momento para 7 de outubro de 2022. O primeiro longa da franquia foi intitulado Homem-Aranha no Aranha Averso, o qual arrecadou cerca de 375 milhões no mundo todo. Ou seja, foi um grande filme com um grande resultado, tá bom? Eu fui bem objetivo aqui, mas se você quer mais atualizado e mais completo ainda, você pode ver lá no nosso site que eu vou deixar no top dos comentários e na descrição. Então corre lá para ver se tem notícia nova, tá bom? Porque eu vou estar sempre atualizando lá. Tamo juntão e até o próximo vídeo. Valeu e foi.